Uma delícia, né? Refrigerante, Coca-Cola, Heineken, cerveja, que beleza. O Clóvis gosta de Heineken, né? E eu, como sempre faço, vou mostrar para vocês aquele cafezinho expresso que eu não posso deixar de fazer. Então, vamos embora. Vou mostrar para vocês, ó. Xicrinha, cafezinho e a cápsula, ó. A cápsula, vou pegar a potência. Esse que eu gosto, tá vendo? Bem forte. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Vamos conhecer a nova sala VIP que inaugurou hoje, domingo, dia 4 de agosto, a sala VIP BRT Lounge. O grupo BRT está inaugurando em várias cidades, né? Inagurou em Porto Seguro e agora em Cuiabá. Você vai subir a escada para embarque, logo à sua esquerda você vai ver a sala VIP BRT Lounge. Eu estou aqui hoje, famoso, renomado, advogado, olha lá. Clóvis Juliano Júnior, olha lá, olha lá, tá vendo? Olha lá, veio conhecer aqui, ó. Cuiabá comigo, está feliz da vida. Olha lá. Ele pagou para mim, eu comprei um pés. Então está super feliz, ó. Para vocês, ó, não vou nem tirar para vocês verem, ó. Aqui é o embarque, ó, a multidão. E logo em seguida a sala VIP aqui, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. A hora que eu vi eu fiquei assustado, porque a gente veio e não vimos, né? E agora a sala VIP inaugurou hoje, olha lá. BRT Lounge. É pequenininha, viu gente? Mas é super aconchegante. Aceita o Visa Airport Company e o Dragon Pass. E aí nós vamos agora entrar na sala VIP. É um prazer que eu vou conhecer uma pessoa que é o youtuber de Casano de Cré, porque a gente só faz sala VIP, a gente só faz sala VIP. A TV é só que eu já vi com vocês aí. Nós estávamos gravando na W Lounge. Aí vamos pegar vocês aqui agora. Lá em Porto Seguro também já gravamos. Por enquanto não temos o Dragon Pass. Então é o Dragon Pass. É o Dragon Pass, só que é assim. O do... O seu do... Do Cicred. Não. Você vai querer pagar para mim? Pago. Vamos embora. Quer passar? O seu do Cicred. Você tem que ver a sua noção aí. Vamos ver como ele vai usar, vamos ver. Vou usar o... É o Visa Airport. Esse aí tem quatro ilimitado aí. Teste. Aí verifica sempre... Abriu que horas? Amanhã? O que é que vocês abriu? Abrimos em torno do meio-dia, mais ou menos. É? É que você até viu só. Não foi divulgado, né? Ainda não. Porque está tendo muita sala BRT abrindo agora. É, vai abrir. Nós vamos ter mais treze salas pelo Brasil. Treze, né? Então essa é a nossa segunda. A segunda, é Porto Seguro e aqui. Isso, vai. Legal. Eu sou o gerente de Porto Seguro. Porto Seguro, é? É o nosso porte hoje. Ah, legal. Ele foi pra lá, tava lá. Era a Isla. Não, não. Não é a Isla. A Isla é. Gente, por favor. Vamos lá. Eu só vou entrar quando tiver o som aí já. Vou tirar o som. Você vai dar. Ó, pessoal. Então assim, ó. Vocês viram aqui o Clóvis. Passou qual cartão, Clóvis? Eu passei o seu Unlimited. Unlimited. Viz e Fint, ó. Clóvis passou o Unlimited. Aqui só aceita Dragon Pass na BRT, tá? E a sala é pequena, mas... Ó, o banheirinho é aqui que você vai usar, ó. Tá vendo? Não tá interligado a sala, mas... Saiu, pode usar o banheiro. Na parte de embarque. Tá? Embarcou, pode usar a sala VIP. A Visa Airport Company ou a sala BRT Lounge, tá? É uma sala bonitinha, pequena, mas, ó. Aconchegante. Já entrei lá. Que eu fui pegar uma aguinha pro cachorrinho que eu vi abandonado ali. E acabei pegando. Então aqui é a sala BRT Lounge. É de Cuiabá. Inaugurou hoje, domingo, dia 4, ao meio-dia, né? Então nós temos aqui, ó. Os alimentos disponíveis. Pra quem usa o Visa Airport Company. Mas por enquanto só tá aceitando o Visa Airport Company aqui, tá? As bebidas. Opa! Não foi eu, hein? Tava armadilha. Ó, tem tanta água aqui que caiu uma. Ó, cervejinha, corona, maravilha, sol. Uma delícia, né? Refrigerante, Coca-Cola, Heineken, cerveja. Que beleza. O Clóvis gosta de Heineken, né? E eu, como sempre faço, vou mostrar pra vocês aquele cafezinho expresso que eu não posso deixar de fazer. Então, vambora. Vou mostrar pra vocês, ó. Xicrinha, cafezinho e a cápsula, ó. Ó, a cápsula, vou pegar um... A potência. Esse que eu gosto, ó. Tá vendo? Bem forte. E, vambora. Vamos fazer o teste aqui. É uma máquina diferente, mas eu já peguei a manha dela, ó. Ok? Ó. Apierte. Expresso. Como é? Aqui. Aproveita, ok. Expresso. Aham. Bem, gente. Ah, hoje tem em Porto Seguro. Então, nós temos uma sala da BRT lá em Porto Seguro. Lá aceita todos os cartões, você sabe, não? Lá aceita o Lounge Key, o Priory e o Dragon Pass, né? Por enquanto aqui só o Dragon Pass. Por enquanto aqui só o Dragon Pass. É. Então, tá saindo, extraindo o café, ó. Tá certo? Tá. Na outra? Vamos lá. Agora sim, ó. Cafézinho. Fuiabá é uma sala pequena e ela aceita só o Dragon Pass por enquanto. Mas tá antes do embarque, isso é gostoso, porque às vezes você não quer embarcar, quer ficar por aqui, tem esse espaço aqui, tá? Então, isso que você tá vendo aqui é tudo de graça pra quem tem o Visa Airport comprando. Os cartões do Cicred e Visa Infinity, os cartões do Eterno, do Bradesco, Alto, do Banco Brasil, o Limita do Santander, o cartão é Dux, Visa Infinity, todos os Dux, Eurobike, Casacor, o Dux, Cagora do Flamengo, que saiu também. Os cartões do Itaú, todos os Visa Infinity que tem o Dragon Pass, do Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Cicred, Cicobi, todos com Visa Infinity, passa aqui na sala VIP BRT Lounge, tá? Pra vocês, a sala, ela é pequenininha, mas ele é aconchego, né? Tem essas bebidas que você pode tomar e não pode deixar de fazer aquele cafezinho esperto, ó. Que delícia. E eu tô testando com vocês hoje, sabe o quê? Um novo microfone, sem fio. Então, o som tá saindo diferente aí pra vocês, né? E aí, eu tô indo semana que vem, eu vou pra Porto Seguro e eu vou gravar lá o BRT, no Iglu, né, de BRT Lounge, lá em Porto Seguro. O Clóvis já foi pra lá, inclusive o Clóvis já adorou, né, Clóvis? Boa, essa lá, ó? Bonita. A de Porto Seguro? Porto Seguro é bonita, mas essa aqui é menorzinha, mas a de lá é mais... Maior, com a completa, né? E a barra, vamo lá, fala barra. Tirando a companhia aqui, dá um trabalho danado, né? Além de tudo ronca pra bugo, viu? Só pra saber, ronca demais, né? Foi show de bola, parabéns. Essa é bem gostosinha, bom pra passear. Bonita cidade, né? Gostei, bonita cidade. Gostei também, viu? E aí, nós temos a salinha, você achou o quê dessa salinha? Também, é? Bonita também. Pra antes do embarque, né? Vale a pena, vale a pena. Vamos ver se vocês... É, cachaça, peraí, vamos ver. Se é cachaça ou café, é... Ih, tomando uma fanta. Eita, ó. Uma fantinha. Uma aguinha. Vamo na cachaça ou não? Não, hoje não. Ó, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, ó, pra gente finalizar. O banheiro é aqui que você vai usar, tá? Então, a sala tem esse banheiro. A sala VIP aqui pra vocês, ó. Do BRT. Pessoal super simpático. Pessoal aqui da recepção maravilhoso, né? Atende bem. E como eu disse pra vocês, você vai poder usar o quê? Através dos seus cartões de crédito, Visa Infinity. Através dos cartões todos que atendem o benefício, tá? Então, cartão Santander, o Limited, Visa Infinity. Cartão Decolar, cartão Smiles, do Bradesco é Eterno. Cartão Visa Infinity do Bradesco, a Ágora Visa Infinity. Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, Banrisul. Todos os cartões Visa Infinity com acesso ao Dragon Pass, você pode usar aqui na sala BRT Lounge, em Cuiabá. E a de Porto Seguro aceita o Lounge aqui, o Priority Pass e o Dragon Pass. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu da sala VRT Lounge aqui em Cuiabá, pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.